Música Atenção, gravando! Se verdadeira! Em qual cidade o senhor nasceu? Em qual ano? Ótimo! E a sua infância? Leite-me-quê-treme! Música Atenção, gravando! Ai, desculpem-se! Desculpem-me, gente! Bem, mas estamos aqui para entrevistar o senhor Vitor Invelhíssimo! Que, como o Nuno já disse, venceu por ser verdadeiro! Muito obrigado, Leite Darlene! Música De nada, senhor Vitor Invelhíssimo! Há um prazer! Primeira pergunta! Em qual cidade o senhor nasceu? E em qual ano? Olha, é só muito fácil, meu senhor! Nasci na minha cidade, no Tau, exatamente no dia do meu aniversário! Ah, ótimo! E a sua infância? Ah, que foi boa! Na minha infância, era bem menino mesmo! Desse tamanho! Até a próxima, Zé! Xiii! Leite DT3! Repórter que não faz blé! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí